E toda a equipe da Prefeitura, como vocês acompanharam aqui, não é? Estavam vindo na visita, visitar, conhecer de perto essa grande estrutura. Olha lá, é um posto médico avançado que funciona aqui dentro do Parque Pedro Felício Cavalcante, mais especificamente na área de shows. E é com grande alegria que nós vamos conversar com a secretária de Saúde do Crato, Aline Alencar. Secretária, uma satisfação tê-la no programa multimídia e uma grande iniciativa da Prefeitura e do Governo do Estado. Tudo bem, secretária? Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui no multimídia, trazendo essa informação para a nossa população. Que historicamente o município vinha com um perfil de trazer simplesmente uma ambulância e um técnico de enfermagem. E a gestão de Ronaldo se preocupou nessa estrutura grande que nós temos hoje. O perfil que nós temos de visitante, a população toda veiculando dentro desse parque, fora os turistas. E nós pensamos nesse posto médico avançado. Que é uma estrutura que vai trabalhar em parceria com toda a rede hospitalar da região, parceria com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Militar. E existe uma sintonia em todo o ambiente do parque. Não só durante a noite, mas durante o dia, com a equipe mini, é lógico, durante o dia. Para que o cidadão que, por uma casa, tem a necessidade de um desconforto ou uma complicação na sua saúde, seja atendido imediatamente no local. Com três tipos de atendimento. Um leve, um médio e um mais grátis. Essa equipe é muito profissional. São três médicos por noite, três enfermeiros e seis auxiliares de enfermagem. Acompanhando os dois coordenadores, que tem uma experiência vasta dentro da rede do SAMU. Lembrando que é uma parceria também do governo do estado. Mas que a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vem com todo esse know-how, com todo esse custeio, desse trabalho para garantir ao nosso visitante e todo o pessoal da população que está no parque, esse atendimento de qualidade. Festa com segurança e com saúde, não é? Com certeza, não é? Secretária, então nós vamos lá dentro conhecer toda a estrutura desse posto avançado. Vamos com a gente? Com certeza. Um abraço. Obrigada. Ok. Fique ligadinho. Programa Multimídia. Agora a gente vai entrar lá no posto médico avançado. É a Expocrato 2013. E aqui no posto médico de saúde avançado, e que você já conheceu algumas partes, não é, dele, tem aqui também uma sala que, como se diz, é uma sala com mais complexidade, para atendimentos mais complexos. E nós estamos aqui com Fabrício Augusto e com a Neiva Timbó, eles que são coordenadores aqui. Fabrício, uma satisfação tê-lo no Multimídia. E aqui dá para resolver muita coisa, né, Fabrício? Tudo bem? Boa noite. Na verdade, a estrutura que foi montada aqui foi uma estrutura de duas mãos, a Secretaria de Saúde do Estado, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município. O nosso prefeito aqui do Crato comprou essa ideia e a gente veio montar o posto médico avançado. Na verdade, ele não é só um posto, é uma estrutura complexa, que além do posto que atende aqui, tanto a pequena como a média e a alta complexidade, nós montamos uma estrutura em todo o parque. Então, isso é interligado através do sistema que funcionamos com profissionais com rádio, onde nós temos profissionais nossos em todo o parque, qualquer pessoa que possa acometer de alguma necessidade de saúde. Temos também ambulâncias parqueadas, tanto em cima como embaixo. Então, qualquer necessidade que possa acontecer, a gente recebe o chamado, coloca em nossa ambulância e traz para cá. Uma vez que entendemos que o atendimento tem que ser o mais resolutivo possível, se nós não conseguimos resolver aqui, ele de forma regulada e tranquila, depois estabilizado, ele é removido de acordo com a complexidade para as nossas referências do município. E aqui a doutora Neiva já atendeu algumas pessoas aqui, né doutora, até resolveu a situação que poderiam ser muito mais complicadas, né doutora? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, boa noite, com certeza. Aqui fez total diferença, né? Nós já tivemos dois pacientes cardíacos que foram atendidos, todos resolvidos aqui, direcionados para a rede, né? E um paciente que foi subir no palco, teve uma queda e teve uma lesão no pé, também foi transferido. Os demais, todos resolvidos aqui, todos os casos tranquilos. E assim, a gente está fazendo a total diferença, né? Se não fosse esse posto de atendimento, como estava se conversando aqui, os hospitais estariam mais cheios, não é? Quer dizer, ainda teria toda essa conturbação no sistema de saúde. Com certeza. Ontem mesmo teriam ido 31 pacientes para a rede, né? Para os hospitais. E se não tivesse esse aqui, os hospitais provavelmente estariam superlotados, os pacientes não teriam a agilidade de atendimento que tiveram aqui, né? Então é muito bom, é gratificante. Ontem a paciente cardíaca que nós atendemos, ela veio aqui, agradeceu, muito satisfeita. Uma menina nova, de 22 anos, né? Nós, como vocês, também ficamos bastante satisfeitos em poder estar resolvendo as situações, não é? É, a cada momento a gente vai tendo essa gratificação pessoal e ver a resolutividade que nós temos, né? E a estrutura, estamos aqui caminhando para o quarto dia, 4 de 4 que ainda virão, e são os 4 que serão mais apimentados. Mas a ideia é que a gente convida, venha para esse Procrato, que aqui tem saúde e saúde de boa qualidade. Eu tenho, porque daí já, já, todo mundo já está agora bem antenado, todo mundo coeso, já conhecendo, né, doutora? Deu também para esquenta? Com certeza, é a equipe também muito boa, a equipe do município, né? Tranquilos, competentes, né? Nós temos 3 médicos, 3 enfermeiros e 6 auxiliares de enfermagem diariamente, que estão fazendo a diferença, né? E são profissionais daqui do município. Muito obrigado aos doutores e boa sorte aqui em mais esses dias de festa. e eu gostaria de conversar com o prefeito Ronaldo, que está nos acompanhando aqui. Prefeito, realmente, como os doutores disseram, faz a diferença, não é? Eu acho que é uma estrutura que a gente nunca tinha visto aqui na região do Cariri. Eu que acompanho todos os eventos aqui da região, Parque Padre Cícero, ICÓ, eu nunca tinha visto uma central de atendimento como esta, prefeito. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os telespectadores desse programa maravilhoso. Mas isso, Marcelo, é a parceria. Chama-se parceria. Prefeitura Municipal do Crato, Secretaria de Saúde, junto com o Governo do Estado, SAMU, trazendo saúde para a exposição do Crato, essa Expocrato 2013, onde essa ideia maravilhosa, essa união, vem trazer saúde a todos os foliões aqui presentes na exposição do Crato. Como a gente estava dizendo, é uma festa de família. Antes a gente falava que era uma festa de família só lá em cima, até porque aqui haviam algumas ocorrências e tal. E agora aqui a gente se sente mais seguro, não é, prefeito? Com toda a Secretaria de Segurança. Ontem eu estive com o Secretário de Segurança do Crato, que falou a respeito de todo o trabalho. E agora a Secretaria de Saúde. É todo mundo integrado, não é, prefeito? Isso, mais segurança para todos os foliões aqui da Expocrato, todos os turistas vindo de fora, de todas as regiões do Nordeste Brasileiro. E aqui com segurança e com saúde na Expocrato 2013. Maravilha. A gente quer parabenizar aqui a Prefeitura do município do Crato por essa iniciativa, porque o pessoal gosta de brincar, o pessoal gosta de festa, mas é necessário todo esse aparato, prefeito? E o senhor foi bem antenado, não é? Já pensou lá longe, lá na frente. Parabéns. Prefeitura e governo do estado através do SAMU, dando saúde e melhor qualidade de serviço a todos. E bom Expocrato, não é, prefeito? Feliz Expocrato para todos. Valeu, obrigadão. Fique ligadinho. O programa multimídia também é saúde, também é prestação de serviço para você que vem a Expocrato 2013.